Olá, a Secretaria de Cultura oferece desde a última segunda-feira o edital de seleção de propostas artísticas e culturais para a utilização do Teatro Castro Mendes no período que vai de 14 de maio a 31 de julho. As inscrições seguem até o dia 11 de março e maiores informações vocês podem obter no site da Prefeitura. E agora, como sempre, vamos às principais estreias do cinema. O filme 13 Horas, os soldados secretos de Benghazi, retrata o ataque terrorista que vitimou o embaixador dos Estados Unidos na Líbia em setembro de 2012, sob o ponto de vista de um oficial do grupo de elite da Marinha dos Estados Unidos. Greta é uma jovem americana que aceita um trabalho como babá em uma pequena vila inglesa. Porém, o garoto de 8 anos de quem ela tem que cuidar é, na verdade, um boneco de quem o casal toma conta como se fosse um menino de verdade, como uma forma de lidarem com a morte do filho ocorrida 20 anos antes. Após violar uma lista de regras do garoto, uma série de eventos inexplicáveis transformam a vida dela em um pesadelo no filme O Boneco do Mal. Inspirado no livro de mesmo nome, escrito por Emma Donogh, a adaptação O Drama de Jack conta a história de uma mãe e seu filho mantidos em cativeiro. Para o garoto, tudo que está dentro daquele quarto representa o seu mundo. No entanto, a curiosidade pelo exterior, visto apenas de uma janela no teto desse cômodo, torna-se maior. A partir daí, a mãe do garoto monta um plano para que ele saia desse esconderijo. Super recomendável esse filme. E o Fevereste Val segue a todo vapor. Nessa sexta, espetáculo dezembro no Sesc Campinas, às 8 da noite. No sábado, tem Cabaré Família no Centro Cultural Casarão do Barão, às 4 da tarde. E aqui estamos com milhares de cães vindos do mar, no Castro Mendes, às 8 da noite. No domingo, tem mostrinha de curtas no Sesc Campinas, às 4. E apresentação musical no coreto da Praça Carlos Gomes, às 6. Não deu tempo de ver tudo que tem? Então, entra lá no site do Feveresteval, que aparece aqui na sua tela, e se programe. O projeto Amores Urbanos reúne três autores para falar sobre a fragilidade das relações amorosas e afetivas da atualidade, tendo a tecnologia como pano de fundo para as discussões. São três histórias diferentes, escritas por ninguém menos que Mário Bortolotto, Márcio Torres e Marcelo Rubens Paiva. É nesse sábado, às 21h, no Teatro Brasil Quirim, no Shopping Iguatemi. A Associação Brasileira Carlos Gomes de Artistas Líricos, em parceria com o Centro de Ciências, Letras e Artes, CCLA, abre as atividades da série Encontros Musicais, nessa sexta, a partir das 8 da noite, no auditório do CCLA, na rua Bernardino de Campos, 989, quase esquina com glicério. E a entrada é gratuita. Aureluce Santos é a convidada da vez no projeto Escuto Cheiro, desse domingo em Sousas. A roda de samba é comandada por Tio Benço e o grupo Sinuca de Bico. Chegue cedo, o Ziriguidum começa ao meio-dia. O Escuto Cheiro fica na rua dos Expedicionários, 544, em Sousas. E se você gosta de pet, de um bom rock'n'roll, domingo é dia de Festival Mopemucão, na Estação Cultura. Serão 10 bandas se revezando no palco e quem quiser colaborar com ONGs que cuidam de animais abandonados, pode comprar um vale-ração ou até mesmo levar um pacote para doar à organização. Destaque para as bandas Freak Company e Militia, que encerra o evento. A partir das 2 da tarde e de graça. A gente fica por aqui, mas vocês seguem com um pouco do som do Militia, que fecha a programação no domingo. Tchau e até a semana que vem, com mais Agenda Cultural da TV Câmara de Campinas. Tchau e até a semana que vem.